Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no Kraskaire 2.0. O Nego já caiu da sala logo no início da partida aqui. Vou jogar um modo machado aqui pra vocês aqui graças ao Thiago aí. Thiago pegou aí, tem modo machado aí pra gente aí. Ele tem machado VIP e eu não tenho machado VIP porque eu não queria comprar, sabe? Ué, cadê o cara, mano? Poxa, não quer morrer não? Poxa, oxe. Não quer morrer não? Ae, serve aí pro Thiago aí, mano, que o Thiago me ajudou nesse modo machado aqui, senão não seria possível. E mandar um salve aqui já pro carinha aqui que é inscrito aqui, o Skoll aí, o Skoll157 aí que me reconheceu no lobby. Ele tava ali no lobby ali, ele tava ali no lobby e a gente veio jogar aí, uma sala aí. Eita porra, o cara morreu ali. Eu pensei em colocar modo machado aqui nesse mapa aqui porque a gravidade, né? Por causa da água e tal, a gente fica subindo e descendo. Calma aí, deixa eu ver, mano. Caralho, tá foda aqui daí. Eita porra, valeu, Skoll157. Já peguei as morais desse machado aqui nesse mapa aqui, já dá pra jogar de boa. Já dá pra o tempo do machado cair, já peguei as morais do machado cair aqui. Aonde que ele vai cair? Só que eu tenho que parar de me mexer, mano. E aí eu já sei onde vai cair o machado, essas coisas do tipo. Entendeu? Espero que eu não morra nenhuma vez aqui nessa partida. Ah, me desculpem. Eita porra, parece que eu laguei aqui. Parece que eu laguei? Não, eu estou lagando. Olha só, olha só. Oi, mano do céu, se não fosse na água. Se não fosse por causa da água. Eita porra, tem três caras ali, velho. Calma. Calma, trava não. Eu estou travando. Olha, nem acertei ele, nem acertei, mano. Eu vou ficar aqui no fundo aqui, porque no fundo é mais fácil pra cair os caras aqui. Deixa eu ver se tem cara aqui em cima. Nossa, o time inteiro está aqui em cima. Olha só o machado voando ali. Rapaz, valeu aí de novo, Thiago, por ajudar eu a fazer aqui o vídeo do modo machado. Olha, acertei aquele cara mais no pé. Calma aí, calma aí, calma aí. Aê. Esse cara está vermelhinho aqui, vamos catar ele aqui, ó. Eita porra, não matou não. Foi isso. Fui tentar duas vezes e não catei o cara. Tem um ali em cima ali, ó. Esses caras quando estão vermelhinhos aí, não morrem na primeira. Ele dá umas quatro machadadas nele pra morrer. Aí, ó. Enquanto eu não morri nenhuma, tá de boa, tá de boa. Nossa, só um machado voando, mano. Esse é louco. Opa, boa, boa. Eita porra, mano. Tem uns caras que é igual aqui. Parece que é o mesmo cara. Os caras estão com a mesma roupa, com a mesma capacete, com o mesmo bagulho. Tudo igual, velho. Eita porra, ele me acertou de dentro da água, rapá. Quer dizer, de fora da água. Minha morte não vai ser hoje. Eu não vou morrer. Hoje eu não morro. Ah, cara, eu acho que eu não vou morrer aqui nessa fita, não, mano. Olha só, mano. Modo machado zica do baile aqui. Questão de tempo. Pegar o tempo. Ô, louco, você está me acertando de fora da água, lá, velho. Você está me acertando de fora da água. Eita porra, deu uma turbinada ali. Ô, cara, a gente tem que catar um cara assim, ó. Ah. Acho que de... Ah, morri, mano. Ô, louco. Ô, louco, mano. Morri, não. Não era pra ter me matado. Por que você me matou, cara? Aí quando você morre a primeira vez, você começa a se caixar, tá ligado? Você começa a morrer, porque eu não quero mais. Agora você perde os tempos. Aê, moleque. Eita porra, mano. Salvou eu. Valeu, muito obrigado. Eita porra, o cara aqui em cima de mim, mano. Você me salvou, velho. Muito obrigado. Caralho, mano. Agora eu vou ficar morrendo, velho. Calma, calma. Senão a gente vai morrer muito. Opa. Vou o machadinho ali, ó. Hum, não tem ninguém ali. Você fica de olho ali, mano. Calma. Hum, viado. Que boiola. Boiola, pareça. O cara acertou umas 20 machadadas ali, velho. Morre lá dentro. Aê, tive que sair fora da água pra matar o cara. Senão eu não ia matar. O cara vermelhinho ali, a gente tem que ir lá em cima dele pra matar. Senão não vai dar certo. Perdi o cara de vista aqui, velho. Aê, boa. Nossa, mano. Eu acho que o cara vai pra um lado, o cara vai pro outro. Caralho, eu tô querendo entrar debaixo d'água, eu não consigo, mano. Eita, porra. Double kill, mano. Aí sim. Double kill cagado da porra. Nossa, a gente acertei o cara lá, mas não matei. Boa, cara. Matou aí. Boa, boa, boa. O time tá bom, meu time tá bom, velho. Meu time tá bom. Isso aí, time. Vamos reagir. Deixa não. Deixa esses caras ganhar não. Tá, porra. É só machadinha voando aqui. Nossa, redshot bonito, velho. Redshot cagado. Double kill. Achei que ia conseguir catar o cara, eu não consegui. Ai, caralho, mano. Eu vou pegar o tempo desse bagulho ainda. Não é que pegar o tempo disso aqui, mano. É igual sniper do Battlefield 4, cara. Se você acertar um cara lá de longe, lá. O cara tá andando. Ele tá em movimento. Você tem que fazer o mesmo esquema. É o mesmo esquema, mano. Você tem que jogar um pouquinho antes. Morri quatro vezes seguidas. É o mesmo esquema do Battlefield 4 lá. Mas isso aí, time ganhamos aí, ó. Eita, porra, que isso, mano. O cara tá de speed, porra. É só o cara tá dando um monte de machadada ali. Rapidão. Ó. Tempo. Olha lá. Tempo, mano. Ó, o tempo. Eita. Ah, você vai pegar o time dessa bagaça aqui. Eu acerto todo mundo. Boa, time. Modo Machado. Modo Machado muito louco aí. 32 barra 5. Jogando com a galerinha aí que eu não conheço. Valeu, Thiago, aí por ter... Entrado na sala aqui. Ter criado a sala aí do Machado pra gente. Porque eu não comprei Machado Vita. Nem vou comprar aí. Porque quem sabe como tá o jogo. Tá muito ruim. Me desculpa aí por ter ficado... Duas semanas sem postar vídeo. Porque não deu mesmo. Sábado eu fui tentar fazer live. Internet por dentro da hora. Internet tá caindo ainda até agora. E... Valeu aí, Skol157. Aí, salve pra você, véi. Por ter conversado com nós aqui no chat do Crossfire. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo aí. É nóis.